Como é que chama? Prazer, Venê Casagrande. Seu Venê Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Venê Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece em um flamengo. Como vocês puderam assistir aqui, na última quarta-feira eu fiz uma entrevista, uma live aqui no canal Venê Casagrande, com o BAP, vice-presidente de Relações Externas e membro do Conselho de Futebol do Flamengo. Praticamente na mesma hora que eu conversava com o BAP, Rodolfo Landim participava de uma sabatina, digamos assim, uma reunião com o grupo político Flamais, que é da base apoiadora da atual gestão, e com isso o mandatário sentou com participantes desse grupo, através de uma reunião online, obviamente, através de um aplicativo, e falou sobre vários assuntos do Flamengo. Passou a régua mesmo, passou a limpo o Flamengo, a atual gestão e várias dúvidas que esses participantes do grupo Flamais tinham. Então, a conversa aconteceu na última quarta-feira, aí vocês vão me perguntar, Venê, por que você não trouxe essa informação antes? Por motivos óbvios. Primeiro que eu estava fazendo uma live com o BAP, e no dia seguinte era um Flamengo e Vasco, senti que não era o momento, então, nesta sexta-feira, estou trazendo essa informação para vocês aí. Obviamente eu não participei da reunião, mas uma fonte acabou me trazendo os principais tópicos dessa reunião, e eu vou trazer agora para vocês. Vamos lá, primeiro tópico, divisão de base. Ele comentou os péssimos resultados de 2020, disse que temos, no caso temos, é o Flamengo, que decidisse se queremos base para ser campeã ou para formar jogadores. O profissional, o elenco profissional, exigiu mais um campo, com isso são três campos para o profissional nesse momento. O campo quatro está em reforma, sobrando apenas dos cinco para a utilização da base. Então o Flamengo alugou dois campos em um CT em Vargem Grande, que é o bairro localizado ali, o Ninho do Urubu, ou seja, perto do CT Ninho do Urubu. E esses dois campos alugados são para uso da categoria de base. O Noval, Carlos Noval, que hoje é gerente de transição, base, profissional, tem apenas a função de avaliar se o jogador do sub-20 ou sub-17 tem a capacidade de subir para o profissional. E a partir de agora, o jogador pode subir e descer. Que acabou essa história de jogador da base subir e achar que é jogador do profissional apenas. Se não tem espaço no profissional, se não está jogando no profissional, volta para a base e vai jogar. Segundo tópico, parceria com o BRB é mais que um patrocínio e tem perspectivas de frutos muito maiores. Na reunião de quarta-feira, Rodolfo Landim disse que até o momento eram 331 mil contas abertas na conta específica do BRB para a torcida do Flamengo. É um número muito relevante. O grupo de trabalho BRB Fla já está desenvolvendo novos produtos para melhorar a relação com o cliente. O grupo inicial tinha 15 pessoas. Foram contratadas 23 pessoas agora para criar um produto de cashback para pagamento nas lojas de produtos do Flamengo, de ingressos de alimentação no Maracanã também. Terceiro ponto, aumento da mensalidade do off-reer foi uma medida necessária para distribuir justiça, pois havia muita fraude e ainda por cima canibalizava o sócio-torcedor. Quarto ponto, medidas para a retenção do sócio-torcedor ou dos sócios-torcedores que estão abandonando o plano. Disse que esses que ficaram merecem e ele já determinou que fosse dado um carinho especial. Sobre o passaporte do Maracanã, disse que o ideal é dar crédito para o cara que comprou usar em compra de ingressos, que devolver o dinheiro seria muito ruim e estar trabalhando para uma solução que não afete o caixa do clube. Se mostrou surpreso com a informação que o call center do sócio-torcedor é patético, essas foram as palavras usadas pela minha fonte, e sequer tenta buscar uma retenção. Outra avaliação que ele fez, apenas 10 mil de 120 mil sócios-torcedores tinham conta no banco BRB. O departamento de marketing está vendo um jeito, uma forma de trazer que o sócio-torcedor crie a conta ao assinar o sócio-torcedor. Uma espécie de seja sócio-torcedor e crie sua conta no BRB. Interessante, hein? Quinto ponto. Falou sobre esportes olímpicos. Explicou o embrólio com o Bernardinho. Disse que quando chegou ao Flamengo, o vôlei tinha um orçamento de 2 milhões de reais ao ano e não era competitivo. Surgiu a oportunidade da parceria com o Sesc, e isso reduziria para 700 mil sendo competitivo. E o acordo era que o Bernardinho, na ocasião técnico do Sesc, ele deixou o Sesc e o Flamengo recentemente, o acordo era que o Bernardinho podia usar a estrutura do marketing para captar novos patrocínios, e esses seriam do vôlei. Mas, segundo ele, ficou claro que os antigos não seriam. Aí entrou o patrocínio da Tindy, 4 milhões. O Bernardinho pediu e ele disse que não. Sexto ponto. Falou sobre pontos de apoio para a captação de atletas e sobre clube filial na Europa, mas não quis revelar detalhes e nem nomes de clubes que podem se tornar filial do Flamengo na Europa. Disse que hoje não é a prioridade e que todos esses projetos foram retardados por conta do incêndio no Ninho e por causa da pandemia. Dois fatos extremamente relevantes e deixaram projetos para um segundo plano. Sétimo ponto. Fiquem tranquilos, galera, que são só 10 pontos. Estamos no sétimo. Riscos de colocar no orçamento prêmios de campeonatos e bilheterias com a incerteza da pandemia. Disse que haverá uma reavaliação do orçamento, mas crê que haverá público ainda esse ano. Mas não disse nada explícito dos riscos e incertezas que a pandemia está dando não só ao Flamengo, mas também aos demais clubes. Recentemente eu fiz a entrevista com o BAP e ele falou sobre isso. Se a pandemia continuar, muito clube brasileiro vai quebrar. Oitavo ponto. Falou sobre o modelo de transmissão, se só a internet resolve, penetração norte e nordeste. E o Landim quer explorar melhor o norte e o nordeste. Ele entende que nesse momento precisa ser melhor explorado. Nono ponto. Sobre a volta aos estádios, falou muito da CBF. Diferença de discurso no regulamento geral das competições e o regulamento do Campeonato Brasileiro, o regulamento geral das competições diz que não haverá público em 2021, mas ele pode ser modificado a qualquer momento. O regulamento do Brasileirão 2021 não diz nada. Assim, se for necessário, poderá alterar o regulamento. E o Landim levará a discussão, e isso junto à FERG, que é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, e clubes que possuem visão semelhante à do Flamengo. Décimo ponto e último ponto. Perguntado sobre o que fará de diferente no segundo mandato, caso ele conquiste, ganhe a eleição no fim do ano, porque assim, ele já falou, já deu certeza que tentará a reeleição. Ele vencendo, perguntaram para ele, o que você fará de diferente no segundo mandato em relação ao primeiro? Ele disse, ele disse para ninguém esperar grandes mudanças, ou seja, vai manter a linha aí que ele teve na primeira gestão. Se for ruim ou não, vou deixar a avaliação para vocês. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou trazer uma apuração minha em relação à Rascaíta, já que essa reunião aconteceu na quarta-feira, antes de surgir de vinhatona esse problema envolvendo a Rascaíta. Na verdade, esse problema envolvendo a Rascaíta já tem alguns dias. Tanto é que eu perguntei ao BAP, na entrevista que eu fiz quarta-feira, conversei com o André Cury na terça-feira sobre o Daniel Fonseca, que é o empresário do Rascaíta, uma pessoa extremamente difícil de lidar, e uma apuração minha. Não adianta o Daniel Fonseca ficar resmungando, reclamando nos bastidores. Landim bateu o pé. Não é para ceder. Não vai ceder. O momento é de ter responsabilidade financeira. Se não pode no orçamento, não vai fazer. O contrato do Rascaíta é até 2023 e assim vai ser. O Rascaíta chegou em 2019 sabendo quanto ele ganharia. Não adianta o Daniel Fonseca fazer com que o Flamengo compre percentual dos direitos econômicos do jogador junto ao defensor do Uruguai, que tem 12,5%. Estava previsto em contrato. Se o Rascaíta batesse metas em 2019 e 2020, o Flamengo compraria. A Rascaíta não bateu meta. A meta era disputar 4 mil minutos em 2019 e 4 mil minutos em 2020. Em nenhum dos anos a Rascaíta bateu. Qual o motivo? Tem vários. Convocação em 2019, Abel Braga deixou ele no banco inúmeras vezes. Em 2020, enfim, foi um ano que ele jogou muito. Só que assim, acabou não batendo a meta. Então, o Daniel Fonseca, não adianta ficar batendo na porta do Flamengo achando que o Flamengo irá ceder porque você vai dizer que ele não vai entrar em campo. Não é bem assim. Ele tem contrato até 2023 e assim vai ser feito. Se o Daniel Fonseca fez isso no Cruzeiro com o salário atrasado, e eu acho que fez errado mesmo com o salário atrasado, mas isso aí é uma outra discussão, no Flamengo isso não vai rolar. O salário dele está em dia. Então, essa é a apuração que eu tenho para vocês antes de finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Galera, para quem não sabe, eu vou fazer um sorteio para Clube de Membros em maio, tá? Então, para fazer parte do Clube de Membros, o link está aqui na descrição. Rápido, prático, super barato também. Valeu, galera. Um abraço.